Novela News, resumo de novelas Malhação, capítulo 51 Karina fica furiosa por Pedro ter passado mal na roda gigante Jeff não consegue tirar de seu dedo o anel que Mari ganhou de Franz Pedro e Tom Tom atrapalham o namoro de Delma e Marcelo Franz obriga Mari a voltar para Joaçaba com ele João conta para Dandara que alguém divulgou na internet o videobook que ele fez para Bianca Jade mostra o vídeo de Bianca para Gael Cobra pede para Jade levá-la a sua casa e dançar para ele Zelda, uma produtora de moda, convida Bianca para estrelar uma campanha de calçados Dandara avisa a Gael que só continuará em sua casa se ele se desculpar com João Lucrécia volta para casa mais cedo e Jade se desespera E aí E aí E aí E aí